Só pisa meu pute, só pisa meu pute, só pisa meu pute, só pisa meu pute, só pisa meu pute Só quem tá feliz aí faz barulho Vem, vem, geral Vem, ok, ok Vem, vem Hoje eu tô tipo gente a, tô só vai, quando eu te rola na sítio Essa é minha vida de rockstar, quando eu grano, com minha gang, fazendo hit Hoje eu tô tipo gente a, tô só vai, quando eu te rola na sítio Essa é minha vida de rockstar, quando eu grano, com minha gang, fazendo hit Minha vida é tipo cinco estrelas, quero ver tu me pegar, quero ver tu me pegar Quero ver tu me pegar, não pede, quero ver tu me pegar, kalau tá jovem Continua frago, falando rit, ficando rico, cast, cast, cebola na sítio Quando eu quero, curtir a palma, fazendo hit Fazendo hit, ficando hit, catch, catch Sem lançar hit Hoje eu tô tipo GTA O que, o que? Só no sapato, faz um dia o maior é a hit Essa é a minha vida de rock Quando eu quero, curtir a gang, fazendo hit Hoje eu tô tipo GTA Só no sapato, faz um dia o maior é a hit Essa é a minha vida de rock Vai, 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 vai Chama Ei Ei Onde está lá? Ei Onde está lá, vem Chegou na fila, chegou na fila, chegou na fila Chegou na fila, chegou na fila Brasil Sempre lidando com flecha Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas o café tendo foco Vou dizer que tudo é sorte Mas é da linha de trabalho Vem na sua fila, é patrão Vem na fila, vem na fila Joga na toque Todo meu crédito Cada pra mama, eu quero E essa gente investe Esse ano eu fico rito Joga na fila, eu sou novinho Fazer um dia de show Só não vai pedir pro meu camarim Sempre lidando com flecha Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte Fazer talento em trabalho Quem nasceu pra ser patrão Nunca vai ser funcionário Sei que vou dizer que tudo é sorte Cada pra mama, ouro no ponte Sei que vou dizer que tudo é sorte Cada pra mama, ouro no ponte Chama 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 no celular e gringo Aquele lá da maçã Qual que é a tinta de clima Minhas pedindo louvão Já tá quase de manhã E eu tô aqui Se pode ser louco e ser vestido Chama 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 E é, hoje é sempre te faz Chama do Mãe, chama das gás Chama dos dois, chama das gás Chama do Mãe, chama das gás E é, hoje é sempre te faz